Vamos para o Vale do Mucuri, onde as forças de segurança trabalham para colocar um freio na bandidagem. Moradores da região conhecida como Morro do Eucalipto registraram um intenso tiroteio. Policiais civis e militares se reuniram hoje para traçar estratégias de enfrentamento. Mais uma madrugada de tensão em Teoflotone. Em uma demonstração de poder, o Morro do Eucalipto foi mais uma vez palco da ação criminosa de um grupo que atua na região. Moradores acuados registraram um intenso tiroteio no início da manhã de hoje. Neste vídeo, um morador registrou a movimentação de criminosos, em seguida, mais tiros. Em outro vídeo, o morador se impressiona com a quantidade de disparos. Misericórdia, Senhor. Nessas imagens divulgadas nas redes sociais, um criminoso foi flagrado com roupa camuflada e uma arma longa, circulando em uma rua do Morro do Eucalipto. De acordo com testemunhas, criminosos invadiram a região, picharam muros e calçadas com as iniciais das facções. A região do Morro do Eucalipto enfrenta um conflito de facções desde o último fim de semana. Na madrugada de segunda-feira, Alex Ferreira dos Santos morreu em um confronto contra a polícia. No dia do sepultamento, ele foi homenageado com a queima de fogos. Amigos e parentes alugaram o ônibus para acompanhar o cortejo. No fim de manhã, o helicóptero Pegasus da Polícia Militar sobrevoou a região. Uma coletiva de imprensa das Polícias Civil e Militar abordou o assunto. O comandante da PM, Tenente-Coronel Wellington Campos, falou do enfrentamento à criminalidade na região. Bom, é um indivíduo extremamente perigoso, dado o seu grau de envolvimento com facções criminosas aqui na cidade de Tauflotone, região. Temos algumas informações que nós não podemos passar nesse momento, devido a investigações que estão em curso pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Mas foi uma ação, essas duas ocorrências, infelizmente uma com o desfecho morte, que não é algo que a Polícia Militar deseja. O que a Polícia Militar deseja é realmente assegurar a segurança de toda a comunidade para que as pessoas possam exercer as suas funções. Mas, infelizmente, devido a essa guerra acirrada entre essas facções criminosas, eles vêm nos últimos meses, não só esse final de semana, mas colocando um terror dada a gravidade de suas ações irresponsáveis, como as últimas que foram apontadas aqui, com disparo de arma de grosso calibre, um calibre 5,5,5, uma região que pode vitimar pessoas inocentes. Com a prisão de lideranças, surge um espaço vago e que tem que ser ocupado por novos integrantes, que querem demonstrar força, que estão aptos a exercer essa liderança na organização criminosa. Então, não pega a Polícia Civil de surpresa. A Polícia Civil já vem nesse enfrentamento, já passou o panorama ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que também fazem parte desse enfrentamento. É necessário que o sistema todo funcione de maneira uniforme. Então, essa noite é mais um capítulo de tentativa de demonstração de força, mas, na verdade, há sim, por parte dessas organizações criminosas, uma preocupação com a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, que vem enfrentando, e nós temos exemplos aí que esse enfrentamento tem dado resultados. A Operação Vadimé prendeu lideranças aí do Comando Vermelho, A Polícia Militar tem tido enfrentamentos e, infelizmente, não é a vontade das forças policiais, mas bandidos marginais que integram essas organizações têm tombado aí nesse enfrentamento e, então, há essa reação. Uma reação que não nos pega de surpresa e contra a qual nós vamos atuar, como temos feito aí diuturnamente na cidade de Teóflotones.